Reservas e jogadores sub-19 do Galo tomaram conta do gramado do CT Afrânio Nunes em um jogo treino, para não perder o ritmo de campo. Para os garotos, uma oportunidade de aprender mais técnicas com a bola. A gente vê que onde é que a gente precisa melhorar, onde é que a gente precisa evoluir. E eu agradeço demais os caras profissionais por ter abrido espaço para a gente jogar contra eles, porque eles estão bem na competição. Isso mostra também que se a gente jogar contra ele, vai melhorar não só para ele, mas também para a gente que vai agora começar a competição sub-19. E graças a Deus está sendo tudo bem, a preparação está indo boa. O River garantiu classificação antecipada para a semifinal do campeonato piauiense, após vencer o Parnaíba no último domingo. Foi a terceira vitória, segunda consecutiva no segundo turno, o que leva o tricolor a disputar a liderança contra o Autos. A partida já está marcada para o próximo domingo, dia 30, em Teresina, no Lindolfo Monteiro. Para manter esse ambiente bom, essa confiança, nada mais nada menos do que ganhar sexta-feira contra o Autos e dar sequência aí nas semifinais, com essa confiança que nos dá vencendo os jogos. A gente deu até uma segurada hoje, pessoal que vem jogando, por causa desse ritmo forte. É importante também para a gente recuperar a nossa musculatura. E amanhã já deve intensificar de novo os trabalhos até sexta-feira para a gente chegar bem no jogo e se Deus quiser sair com a vitória de novo. Para o confronto com a equipe autoense, o plantel riverino recebe o reforço do lateral Wesley, que estava na geladeira. Esse tempo que eu fiquei fora foi muito importante para eu poder recuperar a minha parte física, que eu estava muito cansado, trabalhando demais. Mas graças a Deus eu fiquei um pouco fora. Por um lado foi ruim, por outro lado foi bom, que voltei melhor e com certeza eu pude ajudar a equipe no jogo passado. Obrigado.